17 pessoas foram sorteadas em evento realizado na tarde da segunda-feira na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas de Francisco Beltrão. A promoção Natal Mágico é uma campanha da CDL para alavancar as vendas de final de ano. Os ganhadores levam vale-compras que variam de 500 a 5 mil reais. É uma forma de atrair o consumidor, mas também, por outro lado, é uma forma de gratificar o consumidor, aquele que vem as compras, né? Ainda serão sorteados mais 82 consumidores em três sorteios de cupons distribuídos no comércio beltronense. O próximo será na segunda-feira, dia 2 de dezembro.